Olá, boa tarde, meu nome é Keila Grimber, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu vou ministrar para vocês a aula Direito, Silêncio e Racialização das Desigualdades na História Afro-Brasileira. Essa aula é baseada em um texto escrito por mim, pela professora Brody Fischer, da Universidade de Chicago e pela professora Hebe Matos, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo dessa aula é pensar um pouco a relação entre os afrodescendentes e o direito no Brasil, tendo em vista que o Brasil é o país que recebeu o maior número de africanos escravizados das Américas entre o século XVI e o século XIX, portanto se constituiu na maior sociedade escravista das Américas. A experiência brasileira é crucial para se entender o campo da chamada América Afro-Latina, mas também para entender as peculiaridades das relações entre o direito, a forma como o direito se desenvolveu no Brasil e os fundamentos jurídicos da opressão racial, da desigualdade e das lutas por direitos de cidadania. Esse ponto é particularmente importante hoje, quando se comemora, se lembra, os 130 anos da abolição da escravidão no Brasil. E é por isso que esse trecho que nós colocamos aqui, que é parte do nosso texto, ele é tão importante. O nosso argumento é o argumento que vocês podem ler aqui e que eu vou ler com calma e voz alta, porque é a partir daqui que nós vamos destrinchar os objetivos dessa aula. O Brasil constituiu a primeira, a maior e a mais duradoura sociedade escravista das Américas. A realidade do cativeiro e o medo da escravização definiram o lugar dos afrodescendentes na ordem jurídica brasileira até a abolição em 1888. No século seguinte, as desigualdades raciais legalmente institucionalizadas persistiram, produzidas e encobertas pelo silêncio racial. Esse silêncio foi, em grande medida, quebrado no final do século XX. À medida que o racismo foi nomeado e denunciado com mais clareza, os legados jurídicos da escravidão tornaram-se cada vez mais evidentes e, pela primeira vez, as reparações legais às injustiças históricas e à desigualdade assumiram forma palpável. Foram promulgadas leis que levaram racismo à categoria de crime e reconhecem os direitos dos afrodescendentes, à memória, ao patrimônio cultural e à propriedade fundiária. As ações afirmativas abriram novas portas à educação e ao emprego público e a escravidão passou a ser caracterizada como um crime contra a humanidade, com vítimas que precisam de reparação. Ainda assim, 130 anos após a abolição da escravidão, suas heranças jurídicas mais profundas perduram sob a forma da violência policial, do preconceito racial, do acesso diferenciado aos direitos de cidadania e pelas políticas sociais e econômicas com impactos raciais evidentemente desiguais. Esse é, então, o objetivo da nossa aula. A ideia, antes da gente prosseguir, eu queria falar um pouquinho sobre o período da história do Brasil e como é que a gente classifica esse período e principalmente sobre o que se entende pela palavra direito. Então, em primeiro lugar, existem várias divisões clássicas da periodização da história brasileira e aqui eu estou trabalhando basicamente com dois períodos. O período da escravidão, que vai de 1545, mais ou menos, não só com o início da colonização no Brasil, mas principalmente quando chegaram no Brasil os primeiros africanos escravizados, até 1888, quando se dá a abolição no Brasil, e o segundo período, embora o período da pós-abolição seja cercado de muita controvérsia e possa ser caracterizado de forma diferente, nós estamos de maneira ampla pensando no pós-abolição como o século XX até, de certa maneira, os dias de hoje. Claro que não em todas as características, mas algumas características. O que nos importa aqui é pensar tanto nas conexões entre os dois períodos quanto nos legados que a escravidão deixou para o processo histórico posterior, tanto da escravidão e da racialização, quanto na forma como se constituiu o direito. Então, esse pós-abolição é longo, mas ele é longo na medida em que se pensa o lugar da população afrodescendente e a relação entre, principalmente, a estrutura jurídica brasileira. E quando a gente fala em estrutura jurídica, é muito importante se pensar o que é direito. O direito, oficialmente ou formalmente, ele é o conjunto de regras, o conjunto de leis que compõem a vida social. Isso seria a classificação mais comum, a mais direta, mas, ao mesmo tempo, a mais restrita. Porque, para nós, quando se fala em direito, se fala também em uma dimensão da vida cidadã, uma dimensão da cidadania, um benefício conferido a um indivíduo por pertencer àquela comunidade política. Então, se eu sou cidadão brasileiro, eu tenho acesso, eu tenho direito a uma série de direitos. Nesse sentido, direito, quando ele é atrelado à cidadania, ele também quer dizer direitos. E o direito e os direitos, eles também têm que se pensar na maneira, não só como ele é escrito, mas na maneira como ele é aplicado, que muitas vezes se difere substancialmente do que está escrito. E, por fim, a gente tem que também pensar como é que esse direito, ele tem um âmbito informal, ou seja, não só quem o acessa e quem consegue aplicá-lo, mas também quem, por oposição, não consegue acessá-lo. E esse ponto é um ponto particularmente importante quando se pensa na história dos afrodescendentes no Brasil a partir da abolição da escravidão. Eu vou mostrar rapidamente aqui um quadro para reforçar a ideia de que o Brasil foi a maior e mais duradoura sociedade escravista das Américas. Aqui, antes do quadro, a gente pode ver um mapa onde mostra as principais regiões onde os africanos escravizados desembarcaram em todas as Américas, sendo que quanto maior o círculo, maior o número de africanos desembarcados. Então, aqui a gente vê que, para além do Caribe, as regiões fundamentais são Pernambuco, Bahia, e aqui onde está escrito o Sudeste do Brasil, lê-se os portos da província do Rio de Janeiro. E esse número se pode comprovar melhor quando se olha os dados brutos da chegada de africanos escravizados no Brasil ao longo de todo o período de duração do tráfico de escravos. Então, a gente pode ver que esse número não se refere ao número de africanos embarcados, se refere ao número daqueles que desembarcaram, ou seja, excluindo os que pereceram no caminho. E aqui pode-se ver, então, que no Brasil chegaram, no total, cerca de pouco mais de 5 milhões de africanos escravizados, de um total de pouco mais de 10 milhões. Ou seja, chegaram no Brasil quase a metade do total de africanos escravizados para as Américas. Eu queria destacar também que desses pouco mais de 5 milhões, mais de 2 milhões chegaram entre, aqui o dado mostra, entre 1801 e 1900, mas, na verdade, por conta da abolição do tráfico atlântico de escravos em 1850, na verdade, esse dado se refere a um período de pouco mais de 50 anos, considerando algumas entradas ilegais depois de 1850. Esse número faz com que, na época em que se aboliu a escravidão no Brasil, ou seja, em 1888, esse número de africanos nascidos na África que chegaram ao Brasil ainda era relativamente grande. não só de africanos africanos em si, quer dizer, nascidos na África, mas também da sua primeira geração de nascidos no Brasil. Isso dá uma característica para a escravidão brasileira que talvez possa ser só comparada à Cuba no século XIX, mas que diferencia muito de outros lugares onde o tráfico ou foi interrompido no começo do século XIX ou mesmo não tendo sido completamente interrompido, ele foi aos poucos diminuindo. A sociedade brasileira do século XIX ou a última geração de africanos escravizados no Brasil que vivia basicamente nas regiões cafeeiras, no Vale do Paraíba, fez com que partes importantes da sociedade brasileira fossem muito africanas. Isso deu uma característica para a sociedade brasileira que é uma característica muito importante. Eu vou passar rapidamente por essa cronologia só para que aqueles que não são familiarizados com a história do Brasil possam acompanhar algumas das coisas, alguns dos elementos que eu vou explicar a seguir. Então, como eu já disse, o início do comércio de africanos escravizados para o Brasil mais ou menos na metade do século XVI, eu não vou focar no período colonial de uma maneira mais detalhada, mas eu queria ressaltar que o processo de independência, de emancipação do Brasil, ele tem início em 1808, quando a corte portuguesa se desloca para o Brasil e principalmente a partir da independência do Brasil, que é um ponto que eu vou falar logo mais adiante. A independência, como vocês podem ver, foi seguida da promulgação da primeira Constituição brasileira que caracteriza justamente o Brasil independente como um império e não como as repúblicas que se formam na América do Sul, no restante dos países da América do Sul. E aqui, finalmente, a primeira lei que põe fim ao tráfico atlântico, que proíbe o tráfico atlântico de africanos escravizados e que foi largamente desrespeitada até 1850, quando se dá a abolição final do tráfico. Em 1871, há exemplos de vários outros países, se promulga no Brasil a lei do ventre livre e, finalmente, em 1888, há a lei que abole a escravidão sem indenização aos proprietários de escravos. então, eu gostaria de passar rapidamente por esse, pelo período que a gente está denominando nessa aula, de período da escravidão, que tem como fundamento um elemento que é muito interessante para se entender a caracterização mais ampla do direito brasileiro, que é o fato de que desde 1455, ou seja, desde a expansão dos portugueses ao longo da costa da África, uma bula papal, a bula papal romanos pontifex, justifica o comércio da coroa portuguesa de africanos, concedendo aos reis de Portugal poderes, eu estou lendo, para invadir e conquistar qualquer reino governado por não cristãos e reduzir seus habitantes à escravidão, ou seja, dentro da estrutura católica, os reis portugueses tinham poder para escravizar os não cristãos e reduzir os escravidão, isso é muito importante porque a guerra nesse ponto e a conversão elas são justificativas, a guerra justa, elas são justificativas para a escravização e elas são elas são justificativas para uma escravização via conversão, ou seja, a escravização ela é um elemento positivo dentro dessa lógica porque ela vai permitir que determinadas almas pagãs sejam salvas. a questão aqui é que não só esse princípio justifica toda a escravização e o início da montagem da engrenagem do tráfico português e que depois se espalha pelos outros países europeus, mas ela também é, ela tem um princípio que não é diretamente ou explicitamente racial, mas ela reforça estigmas e distinções baseados na origem e na raça. Portanto, a escravização oficialmente ela não era explicitamente racializada, mas ela foi racializada a partir do momento em que não só aqueles que foram diretamente escravizados, mas os seus descendentes, muitas vezes os seus descendentes livres, já que era grande o número, relativamente grande o número de escravizados que conseguiam se alforriar, ou seja, conseguir alforria, eram negados os direitos básicos, como, por exemplo, sem acesso aos cargos públicos, sem acesso aos títulos honoríficos, ou seja, sem acesso às possibilidades de inclusão que eram disponíveis na sociedade colonial brasileira. Então, com isso, o que eu quero dizer? Que, embora, desde o período colonial, não existisse na letra da lei uma justificativa para a escravização que era abertamente racializada, desde o início da expansão portuguesa na África e desde o início não só do processo de escravização, mas da montagem da engrenagem do sistema do tráfico negreiro, esta escravização foi racializada e, mais do que isso, depois, após ter sido racializada, estes africanos ou seus filhos ou seus netos já em território brasileiro, quando conseguissem alforria, não poderiam ser súditos iguais aos outros, iguais aos demais cristãos e eram excluídos dessa ordem, assim como os indígenas, assim como os descendentes, os cristãos novos, descendentes ou de judeus ou de mouros. Essas restrições, no caso dos judeus, dos mouros e até dos indígenas, elas foram, aos poucos, sendo revogadas ao longo dos séculos 18 e 19. O caso dos descendentes de africanos só foi revogado em 1824 com a promulgação da Constituição Imperial Brasileira. Então, o que isso significa? de certa forma significa um elemento muito importante quando a gente lê a letra da lei no direito português e depois no direito brasileiro pós-independência, é que ela raramente coloca restrições de característica racial. Ela raramente racializa na teoria, mas ela sempre racializa na prática. Então, por exemplo, em 1822, quando se deu a independência brasileira, ninguém explicitamente apoiou a ordem escravocrata como sendo um bem para o Brasil. Mas várias pessoas disseram que, apesar da escravidão ser condenada, era impossível prescindir dela naquele momento. o que aconteceu de fato no Brasil após a independência foi algo muito mais complicado. A escravidão não só foi mantida, como ela aumentou. O número com o boom do café na região do Vale do Paraíba, o número de africanos escravizados, como nós vimos antes naquela tabela, ele aumentou muitíssimo. Então, a escravidão no período pós-independência, ela já não é mais como a escravidão colonial. Ela é uma escravidão diferente, ela é uma escravidão direcionada em grande medida para as regiões de plantation, do café, e ela cria uma outra sociedade, uma outra dinâmica dentro da sociedade brasileira. ao mesmo tempo em que isso acontece, a Constituição de 1824, dentro desse quadro da independência brasileira, ela reconhece direitos de cidadania a todos os afrodescendentes livres nascidos no Brasil e reconhece o mérito como o único critério válido para o preenchimento de cargos civis, não a cor, não a raça, não a ascendência, mas, ao mesmo tempo, nega qualquer direito e qualquer possibilidade de obtenção de direito para aqueles nascidos na África. Então, após a independência, a situação que a gente tem é uma situação extremamente diferente da dos outros países da América Latina e que, ao mesmo tempo, explica muito do que vai acontecer depois. Não existe restrição de direitos para aqueles cidadãos brasileiros, mesmo que sendo descendentes de africanos, mesmo que sendo descendentes de escravos que conseguiram a euforria, se eles conseguirem se libertar. Ao mesmo tempo, a população brasileira é proporcionalmente cada vez mais composta por um número grande de escravizados nascidos na África, uma vez que o tráfico é cada vez maior. Então, se a gente lê a lei sem ver o correspondente número de africanos escravizados, só lendo a letra da lei, da Constituição, do direito constitucional, a impressão que se tem é que essa sociedade é uma sociedade que gradualmente inclui os seus habitantes no campo da cidadania, no mundo da cidadania. Mas, para a gente de fato entender o que ocorre no Brasil nesse período, é preciso ler a lei que, de fato, permite a inclusão de alguns sem, mas, ao mesmo tempo, cria uma grande massa de escravizados a partir do momento em que o tráfico não só está aberto, como ele tem um número cada vez maior de pessoas. Com a pressão inglesa, principalmente para reconhecer a independência brasileira, a primeira lei de proibição do tráfico de escravos é promulgada em 1831 e, apesar do iniciozinho, realmente o número de africanos escravizados, de escravos ilegalmente importados, ter, de fato, diminuído, esse número aumenta em 1837, principalmente a partir do regresso, que é a maneira como nós chamamos a reação conservadora à independência e aos primeiros anos do regime brasileiro. Foi só em 1850, quando, de fato, os britânicos aumentaram, vinham aumentando desde 1845 as pressões pelo fim real do tráfico de escravos, que o tráfico foi finalmente reprimido pelas autoridades brasileiras. Ainda assim, nós temos notícia de que, ao longo da década de 50, alguns desembarques de africanos ainda foram realizados e, em outras regiões do Brasil, o tráfico ilegal, inclusive terrestre, continuava a ser feito. Ou seja, apesar de, em 1850, oficialmente, o tráfico ter sido considerado ilegal e a repressão brasileira ter começado, de fato, ainda assim, vários senhores continuamente tentavam desrespeitar a lei. A gente pode dizer que foi só a partir de cerca de 1856, 57, que o tráfico de escravos de fato acabou no Brasil. Isso provocou enormes transformações nas estruturas jurídicas brasileiras. e, além disso, nas demográficas, nas políticas, nas sociais e nas econômicas. Uma delas foi justamente o aumento do preço do escravo e a intensificação desse tráfico interno com o deslocamento de pessoas do Nordeste, principalmente da região da Bahia, para o Sudeste cafieiro, onde havia uma grande demanda de mão de obra. mesmo com o fim do tráfico, foi só 20 anos depois, em 1871, após o fim da Guerra do Paraguai e com um isolamento internacional brasileiro cada vez maior, que o governo brasileiro deu o primeiro passo formal para a emancipação, que é através da chamada Lei do Ventre Livre, como eu mostrei antes. A Lei do Ventre Livre é importante não só porque ela reconheceu vários direitos costumeiros, ou seja, vários costumes práticas que já eram incorporadas na cultura brasileira, como, por exemplo, a possibilidade de alguns escravos acumularem peculio, ou seja, fazerem pequenos trabalhos para receberem algum dinheiro para conseguirem comprar a sua alforria. como, mais importante, a lei reconheceu que os escravizados tinham alguns direitos e, com base nesses direitos, eles poderiam requerer a liberdade mesmo contra a autorização do senhor. É por isso que a gente considera que a Lei de 1871 foi uma quebra na legitimidade do poder dos senhores sobre seus escravos. Por quê? Porque ela permite que, em determinados casos, o Estado interceda a favor dos escravos na relação com os senhores. Mais do que isso, a Lei do Ventre Livre reconhece, estabelece a liberdade de todos os brasileiros nascidos no território nacional a partir daquela época. Ou seja, quando a geração anterior falecesse, todos os nascidos após 1871, eles estariam livres. Isso significa que a escravidão, a partir de 1871, a escravidão estava com os dias contados. O cálculo que se fazia na época era que a escravidão duraria cerca de mais de 60 anos, pensando na expectativa de vida daquela época, a geração nascida em 1871, a geração que ainda teria nascido, vamos supor, em 1870, antes da promulgação da lei, ou até 28 de setembro de 1871, ela acabaria por volta de 1930 e a escravidão cairia de madura. Mas não foi isso que aconteceu. A intensa ação política, em primeiro lugar dos próprios escravos, escravizados naquela época, e também do movimento apolicionista, que contava com advogados, com políticos, principalmente políticos parlamentares, fez com que, a partir da década de 1880, principalmente, uma onda de fugas em massa, rebeliões e alforrias possibilitou que várias pessoas se libertassem da escravidão. Por isso que, apesar daqueles números do tráfico que nós vimos antes, e apesar do fato de que a população escrava, mais ou menos na metade do século XIX, tivesse cerca de 6 milhões de habitantes, em 1888, apenas cerca de 600 mil pessoas permaneciam escravizadas no Brasil. Para consolidar um pouco esses dados, eu queria mostrar para vocês, só para reforçar, o que a gente considera que una a experiência dos africanos e dos seus descendentes até a abolição. Porque, quando a gente olha as leis, de novo, a lei de 1831, a lei de 1850, a lei de 1871, a lei de 1885, que eu não mencionei antes, mas é a chamada lei dos sexagenários, que liberta todos os escravos com mais de 60 anos, e depois a lei da abolição, durante muito tempo os historiadores entenderam esse processo como um processo em direção à liberdade. O que a gente quer mostrar aqui é que, apesar dessas leis, a situação em que viviam os africanos e seus descendentes nessa época, era uma situação de extrema precariedade. Por que ela era precária? ela era precária porque estes escravos que se libertavam, eles podiam ser reescravizados e porque ao longo, então eles precisavam se proteger, e porque ao longo do século XIX, as referências à cor, elas foram, aos poucos, diminuindo na sociedade brasileira. É o que a gente chama da ética do silêncio. Essa ética do silêncio, ela produziu duas características importantes. Uma que era esses próprios descendentes de africanos que procuravam alargar os espaços de respeitabilidade social e acabar com a associação entre a cor e o estigma da escravidão. Então, para muitos descendentes de africanos, era bom que ninguém falasse sobre raça, sobre cor. Por outro lado, o que a gente chama aqui de 100 anos de silêncio da igualdade racial formal, ela demonstra que é muito difícil combater o preconceito quando não se nomeia a cor das pessoas, ou seja, quando não se reconhece a sua existência. E foi assim que começou, vou mostrar aqui um pouquinho da cronologia dos séculos 20 e 21, e foi assim que começou o período do pós-abolição. Em 1889, largamente, com o apoio dos senhores de escravos insatisfeitos com a abolição, houve a proclamação da república, e a primeira constituição republicana, em 1891, ela consagrou a igualdade jurídica e acolheu todos os habitantes e filhos de paz brasileiros como cidadãos, independente de sua origem racial ou de seu local de nascimento. Então, foi aí que os termos preto e negro foram, aos poucos, desaparecendo da documentação oficial desse período. O que é interessante quando a gente olha a legislação brasileira é que a primeira lei que menciona explicitamente a cor no Brasil é a lei Afonso Arinos de 1951, que define a discriminação racial como contravenção. Ela não é ainda crime, ela é oficialmente tida como crime em 1989, depois da promulgação da Constituição de 1988, que define o crime de racismo no Brasil. Mas é a partir de 1951 que se estabelece oficialmente a existência da discriminação racial. O que eu queria chamar atenção nesse período do pós-abolição? Primeiro é o que eu acabei de mencionar, a política do silêncio racial. Ao retirar os termos preto, negro, pardo da documentação oficial, como por exemplo o censo de 1920, o que os juristas brasileiros queriam? Eles pretendiam justamente apagar as referências à escravidão, porque a escravidão para eles era tida como um mal colonial que devia sair da herança histórica brasileira. E eles acreditavam que, tirando a palavra, a coisa deixava de existir. Assim como muita gente acreditava que com o impulso à imigração europeia e isso que se chama das políticas de branqueamento, a população negra, aos poucos, com a miscigenação, naturalmente deixaria de existir. Ora, tanto uma coisa, a política de silêncio racial quanto o branqueamento criaram parcialmente, junto com outros fatores, o mito da igualdade racial formal, ou seja, de que, no Brasil, de novo, como na lei não existia explicitamente nada que discriminasse as pessoas de acordo com a cor ou com a origem, como acontecia nos Estados Unidos, por exemplo, o fato, ou seja, a discriminação, ela também não existiria. Esse mito, que também foi mais conhecido como mito da democracia racial, ele foi muito poderoso ao longo de todo o século XX e, em certa medida, até hoje, para negar a existência do racismo no Brasil e dizer que nós somos, aqui no Brasil, uma sociedade harmônica sem distinções raciais. E o que a gente vai ver a partir de agora é que isso, de fato, não corresponde à realidade. Para a gente entender melhor esse preconceito no Brasil, onde o racismo coexistia com etos de silêncio racial, eu queria chamar a atenção para esse conceito, que é um conceito muito importante no mundo, no campo do direito, conceito de impacto dispar, que é justamente quando uma lei ou prática é formulada em termos universais para todos, mas a sua aplicação é estruturada de tal forma que ela não permite a utilização por determinados grupos que são, inevitavelmente, grupos discriminados. discriminados. Então, o impacto dispar, ele tem referência àquelas dimensões de direito que a gente mencionou inicialmente. Primeiro, no direito como cidadania. Primeiro, até pensando a dimensão formal, legal do direito, da lei. De fato, o direito brasileiro ao longo do século XX, com a exceção da lei de 1951, da lei Afonso Arinos, não trata das pessoas de maneira diferenciada. Poucas exceções. No entanto, esta cidadania brasileira, que é universalista na linguagem, ela é exclusiva na sua aplicação, porque muitos cidadãos brasileiros não conseguem ter os seus direitos garantidos pelo Estado. Por que que não conseguem? Em alguns casos, não conseguem porque não têm acesso à informação. Em alguns casos, não conseguem, como, por exemplo, no caso do direito trabalhista, que é estruturado no Brasil nos anos 1930, porque eram excluídos os trabalhadores rurais. Em muitos casos, porque, como, por exemplo, a cidadania política, os analfabetos tinham o direito de voto negado pela Lei Saraiva de 1881, que só foi revogada em 1985, pouco antes da promulgação da Constituição. Então, a lei, por exemplo, que exclui os analfabetos, ela não tem nenhuma distinção racial. no entanto, quem é, quem compõe a população de analfabetos no Brasil? Quem não é escolarizado no Brasil? É a maior parte da população negra, descendente dos escravos e dos libertos do século XIX, que não tinham acesso nem aos mais básicos direitos da cidadania, que é o direito à educação. nesse sentido, embora formalmente ninguém fosse excluído, era muito difícil para muitos cidadãos negros conseguirem garantir os seus direitos na lei. Uma outra forma de se pensar essa dimensão do direito, do impacto dispar, é sobre as leis que regulam a distribuição dos bens públicos. Quando a gente pensa tanto no nível municipal, como, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, onde os investimentos públicos são tradicionalmente feitos nas áreas onde mora a população de maior renda, que é uma população branca, enquanto que os recursos não são ou são muito pouco aplicados nas regiões pobres, onde mora a população majoritariamente negra, quanto no nível nacional, onde a gente vê tradicionalmente ao longo do século XX os investimentos públicos, criação de rodovias, ferrovias, investimentos em indústrias, foram feitos fora a rede de transporte, eletricidade, segurança pública, são alocados, esses recursos são alocados tradicionalmente no Sudeste, enquanto que regiões de maioria de população negra, como o Nordeste, eles ficam fora ou recebem muito menos recursos. Isso se dá no âmbito dos serviços, isso se vê muito claramente, como, por exemplo, a eletricidade. a gente vê claramente que a instalação de eletricidade que em alguns lugares do Brasil até a década de 1980 não havia chegado, ela tem uma dimensão racial implícita, mas ela jamais é explícita. Então, de novo, a princípio, todos os cidadãos brasileiros teriam direito à igual distribuição dos bens públicos, mas, na realidade, essa aplicação ela é racialmente, não só racialmente, mas também de classe, é desigual. E isso se dá também no campo do direito da cidadania civil, porque, a princípio, quem mais precisa que o Estado garanta os seus direitos é a população mais vulnerável, a população que não tem redes de proteção. E quem mais precisa do direito nesse sentido, os pobres e os descendentes de africanos eram justamente as pessoas que menos condições tinham de acessar o direito. Por quê? Porque a infraestrutura é difícil de ser acessada, ela implica em escolaridade, ou ela implica alguma rede de apadrinhamento, nem sempre disponível, e mais do que isso, ela é cara. Ela implica em recursos econômicos pouco disponíveis para essa população, pelo menos até a Constituição de 88. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que ao longo do século XX, este direito que era em quase toda a sua totalidade e racialmente igualitário do ponto de vista da letra da lei, quando era visto na sua aplicação, na sua prática, ele era altamente diferenciado, sendo acessível para a população branca e sendo largamente inacessível para a população negra e pobre. E mais complicado do que isso, como não se nomeava o racismo brasileiro por poucas referências à cor, era ainda mais difícil encontrar os elementos de discriminação na prática do direito, porque ele raramente fazia referência à cor. Quando é que isso começa a mudar? Esse quadro ele começa a mudar no século XXI, quando as, principalmente no caso, principalmente com o fim, opa, com o fim da ditadura militar em 1985 e a promulgação da Constituição cidadã, que é a regulação, primeira vez que explicitamente se regula a igualdade racial no Brasil. é a época da promulgação da Constituição cidadã, ela também é, não por coincidência, o aniversário, o centenário da abolição da escravidão no Brasil e esse período, ele sendo também, ao mesmo tempo, o período da reconstrução da democracia brasileira com o fim da ditadura, ele foi um período muito importante para se romper com o silêncio racial. Então, naquela época, vários movimentos negros, vou mostrando aqui para adiantar algumas fotos das manifestações negras, a primeira delas é ainda da década de 70, a maior, essa, da década de 70, essa aqui já na década de 80 e essa após o assassinato terrível da vereadora Marielle Franco em março de 2018. O movimento negro e as manifestações, eles foram fundamentais para se romper com a ideia de que no Brasil não existia racismo, que existia democracia racial. Do ponto de vista da nossa cronologia, alguns elementos foram fundamentais e que se realizaram nos governos, principalmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que, em primeiro lugar, o Brasil participou ativamente da Conferência Internacional contra o Racismo em Durban, na África do Sul. se foi criada não só a Lei 10.639, que é a primeira lei que torna obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira no Brasil, mas também foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que foi seguida alguns anos depois pelo Estatuto da Igualdade Racial e depois pela lei que torna as cotas obrigatórias. Esse período, o período das primeiras décadas do século XXI, ele é um período fundamental, porque ele, justamente, ao nomear o racismo e ao tentar mostrar que estas práticas discriminatórias estavam subjacentes no direito brasileiro, elas também promoveram mudanças na própria maneira de se conceber o direito. E daí é que vem, por exemplo, a Lei CAO, é daí que vem também os artigos da Constituição que protegem os direitos e as práticas co-culturais da população afrodescendente e também da população indígena, e a partir daí que se começa a reconhecer os direitos, por exemplo, da população quilombola. Essas discussões que foram muito fortalecidas na primeira década do século XXI, elas vêm ainda assim, elas têm enormes desafios. O primeiro deles é o próprio racismo, é a força do racismo brasileiro. Esse racismo brasileiro, inclusive, ele se materializa não só na existência do preconceito jurídico, como nesses três elementos que eu venho apontando aqui, que são a permanência da informalidade, ou seja, em muitos casos, a dificuldade da população negra de acessar o direito, mas também do tratamento desigual. e eu queria aqui chamar a atenção para esse último item, que é a ação discriminatória e abusiva da polícia. A polícia brasileira, assim como a polícia de outros países do mundo, ela é extremamente seletiva e é uma polícia que pune e desconfia muito mais da população afro-brasileira, abusa dos direitos civis e assedia, que comete crimes de assédio desproporcionais à população afro-descendente do que à população branca. os dados, por exemplo, de 2015 mostram que 3.320 pessoas foram mortas por policiais em todo o Brasil e a grande maioria era composta por homens afro-descendentes. As forças policiais brasileiras matam um grande número, um número inclusive maior do que na época da ditadura a população jovem masculina negra. Então, quando a gente olha para esse problema que é a ação da polícia e ao mesmo tempo a dificuldade de se fazer ouvir no mundo do direito, a gente entende um pouco quão são grandes os desafios para se modificar essa situação. Essa situação se agravou mais ainda desde 2016 nos últimos dois anos com a crise política que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff e que em meio a uma enorme controvérsia mas que para o ponto que nos interessa nessa aula ela marcou o início de uma onda conservadora. Essa onda conservadora ela pretende ou ela tem como fundamento a revolta contra vários dos direitos adquiridos pela população pobre e portanto população afrodescendente brasileira. Uma delas se expressa muito concretamente por exemplo na ação afirmativa e nas cotas universitárias. Para se ter uma ideia a população o número de alunos brasileiros desculpe de alunos negros nas universidades federais brasileiras entre 2001 para 2011 a porcentagem de negros subiu de 10% para 35% nas universidades públicas federais do Brasil que são gratuitas. e que são as melhores do país. Depois de 1812 é de 2012 50% de todas as vagas das universidades federais foram reservadas para alunos negros ou para alunos que vieram de escolas públicas que são majoritariamente negros. e ao longo desse período também foram reconhecidos direitos trabalhistas à população de empregados domésticos cuja maioria é composta de mulheres negras. esse cenário político que tem sido atônica desde 2016 ele é uma reação a essa extensão de direitos à maioria da população brasileira. E é esse o quadro que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia há muitas razões para a gente acreditar que continua a exclusão jurídico racial no Brasil. Ela ainda permanece existindo. Mas ao mesmo tempo esta reação mostra que o movimento contra ela o movimento de ampliação dos direitos nos últimos anos ele foi extremamente importante e ele dificilmente terá um retrocesso. Bom eu queria agradecer muito a atenção de vocês e eu vou então terminar essa aula mostrando aqui essas imagens que são as imagens daqueles que há muito tempo vêm lutando contra o racismo e pela igualdade racial no Brasil. Muito obrigada.